E aí pessoal, aqui é o PG com mais um vídeo pra vocês. Simplesmente nós sabemos que Demon Slayer é incrível, o anime é impecável e muito bom. Por ser um anime muito bom, com qualidade espetacular, temos muitas ados e mod de Demon Slayer. Eu já vi várias ados diferentes ao longo dos anos, várias ados únicas, alguns trazendo mais um estilo realista, outros mais um estilo único. Mas essa foi a ado mais surpreendente que eu vi até hoje. Essa adora simplesmente traz uma experiência única pra você. Uma experiência que nenhuma outra adon já trouxe de Demon Slayer. E ela traz uma experiência tão única que ainda mantém a essência básica de Demon Slayer que eu vou aqui mostrar pra vocês. Eu recomendo que vocês vejam o vídeo todo que eu vou explicar coisas que eu garanto que vocês não vão entender muito bem. Se vocês pegarem só abaixar adon aí, vocês não vão entender muito bem. E outro detalhe, se você curte ados, se você gosta de adons diferentes, de animes, aqui no canal só temos as melhores adons. Então se inscreve e deixa o like. É tudo de graça, então vai lá, se inscreve e deixa o like. Porque você vai ter só as melhores adons de vários e vários animes diferentes que eu garanto que você vai gostar, com certeza. Mas vamos pra adon. Então pessoal, vocês simplesmente vão iniciar com a mesma tela que a minha, que toda preta é escrito humano no meio. Só pra avisar, adon é totalmente inglesa, então é um adon gringa só pra avisar isso. E tem um sistema. Ela tem um sistema próprio, de acordo com o que você tem. Se você estiver no celular, vai funcionando de uma maneira diferente. No PC, outra. Tá. Tá explicando aqui que pra quem quer PC, aperta o Shift pra trocar a raça. Como é a primeira versão, a única raça que nós temos é a humana. Não tem a Sony e nem outras raças. Talvez futuramente teremos isso. Pra você continuar, é só apertar espaço, tá galera? Você vai continuar aqui. Aí vai continuar aqui falando, ah, experimente, ah, experimente. Ó, você pode, se você se tornar humano, você futuramente pode se tornar, você vai virar um caçador de Oni, basicamente. Tá dizendo que você vai virar um caçador e tal. Você pode ter a experiência de você virar também Oni. Mas tá, vai. Apera espaço de novo. Aqui ó. E agora você vai ganhar uma família. A família é aleatória, tá? Família é aleatória. Eu acho que é segurar na tela pra você poder trocar. De UP, eu acho que é segurar na tela pra você poder selecionar. Mas se você já é isso, apertar Shift não acontece nada. É só espaço também. Espaço. Aí minha família vai ser aleatória, galera. Não adianta você falar. Beleza, minha família viu essa daqui. Eu aperto espaço. Aí eu posso escolher entre duas respirações. Pra mim, a caixa eu escolher. Eu posso escolher do trovão ou da água. Vou escolher a da água e tal. E eu aperto espaço de novo. Você deseja realmente usar essa respiração, que é a da água? E faço de novo. Ok? Continue e customize seu personagem. Tá? Após você for ganhar sua família aleatória e sua respiração, que você vai ter opções, você vai poder customizar o seu personagem. Esse é o meu personagem atual. Cada parte aqui que eu rolo, a bolinha, é uma parte pra mim customizar. Você customizando, é só você clicando aqui, clicar em cima. Você vai clicar e vai customizar. Aí temos o cabelo aqui. Tomioka. Cabelo da Shinobu. Cabelo do Mitsuri. Obanai. Gyo. Tem o cabelo de vários personagens. Você escolhe o cabelo que mais você achar interessante. Só pra avisar, você não consegue mover. Você consegue abrir o inventário. Mas você não consegue se mover quando você estiver na parte de customização, tá? Aí temos aqui a opção, tá? Vou escolher um cabelo aleatório. Só pra mostrar pra vocês. Escolhi esse cabelinho. Vamos ver aqui, ó. Saneme não. Vamos ver se... Ó, Zenitsu. Vamos ver se tem do Tanjiro. Aqui. Shinobu. Mitsuri. Obanai. Gyo. Saneme. Zenitsu. Aí tem poucos. Acho que não tem do... Vamos escolher do Zenitsu mesmo, então. Gyo. Cadê o Zenitsu? Saneme. Aqui é o Zenitsu. Aí você rola a bolinha pro próximo. Aí você pode escolher aqui a cor de pele do personagem. Tendo aqui o branco, mais moreno, o moreno mais escuro. Aí você escolhe a cor de pele que você quer. Aí temos aqui a cor da parte de baixo dessa roupa de caçador. Aí tem o preto, tem o azul, verde, é amarelo. Amarelo, acho que é basicamente aqui e tal. Vamos ver aqui. Aqui tem o gurinho, que eu acho que é... E tal. Vai ir na escolha, a cor que você quiser. Vou escolher aqui o vermelho. Beleza. Rete. Aí aqui vem a cor dessa parte. Vamos dizer uma... Não é ombreira. É basicamente aquela roupinha. A roupa de trás. Eu vou escolher essa amarelinha pra vocês verem melhor. Aí temos aqui também a roupa. Você vai escolher aqui o estilo de roupa. Você tem essa daqui que é do Zenitsu. Tem essa. Tem essa. Você vai escolhendo aqui o estilo que você quer. Tomioka e tal. Você escolhe o que você quer. Deixa eu ver se aqui posso mudar de cor. Ó, aqui, voltando pra cá, eu posso mudar. Ó, quero a roupa do Tânjero, verde e branca. Beleza. Rocha, azul. Então vai ter uma opção. Você tem que saber mexer na customização. Podendo criar a roupa perfeita de acordo com o que você gosta. Ah não, quero essa daqui desse estilo. Então tem vários estilos diferentes de modelos aqui. Aí você pode colocar aqui, ó. Outros modelos diferentes. Vermelho e preto e vermelho. Preto e azul. E vai ter acordo com o que você quiser. Então, sabendo customizar. Ó, cheguei na roupa do Tânjero. Mas eu não quero. Eu quero fazer algo diferente. Eu vou misturar vermelho. Eu não... Vermelho e preto. Beleza. Aí tem aqui a cor dos olhos. Você pode sim. Você também pode customizar o olho do seu personagem. Eu quero uma cor vermelha. Porque eu sou fã de vermelho. Customizar aqui. Isso daqui, ó. Beleza. Essa daqui é a parte pra você confirmar o seu personagem. Beleza. Confirmamos aqui. Aí o mundo vai ser criado normal e tal. Aqui, ó. Estamos criando aqui o personagem. Nós estamos debaixo da terra. Ainda aí você acha esse bug que você começa debaixo da terra. É só um bugzinho da própria Adam mesmo. E tal. E você vai... Opa. Vamos subir lá em cima. Simplesmente vocês viram. O sistema de customização é simples. Mas você tem que entender pra que cada coisa serve e tal. Senão você não vai conseguir utilizar. E por um milagre que pareça, nós nascemos no meio do nada. Sim, galera. Mentira. Ali tá bem que ali tem pedra. Mas tá. Agora eu vou mostrar um pouco do sistema de respirações pra vocês. Ó. Um detalhe importante dessa Adam. Não importa se você abre o criativo. Sobrevivência. Vai ser tudo igual. Você abrindo aqui a aba do criativo. Normalmente nós vemos as Adams. Qualquer que seja a Adam aqui. Que nós abre aqui a parte do criativo. Deixa eu só sair daqui rapidamente. E tal. Mas a parte do criativo, quando nós abre, tem aqui basicamente um monte de espada e tal. Não, não tem nada aqui. A única coisa que tem esse bambu. Simplesmente esse bambu que eu nem sei pra que serve. A única coisa que tem. Temos aqui o ovo spawn dos Oni. Só tem por enquanto um Oni, né? E tal. Como é a primeira versão, né? Então temos muito que falar sobre isso. E tal. Esse daqui é o único Oni que temos aqui. Um Oni Supremo aqui e tal. E tudo mais. Legal. Mas não tem mais nada. Então é uma Adam que você não vai conseguir trocar de respiração. Ou tem várias lixirins, não. Tá. Aqui, ó. Você vai usar o sistema do próprio Minecraft pra usar as habilidades da respiração. Você vai agachar e clicar. Ou agacha e clica. Pronto. Liberei minha lixirin. Quando o lixirin tiver saído, eu agacha e clica. Você vai conseguir usar as formas. Pode ver que a animação é muito bem feita. Olha. Bem fluida aqui, ó. Cada parte que eu tenho aqui, ó. Tem uma respiração, alguma habilidade diferente pra mim usar. Temos aqui o modo Awiki. Que seria o modo Berserk. Ou marca de caçador. Que eu desperto, como vocês podem ver, minha marca de caçador de... É... A cheira da água, né? Usando a respiração da água. Vocês viram que eu despertei minha máquina. Minha marca. Eu posso desativar e ativar o momento que eu quiser. Fazer essa animação fluida. Temos aqui, aqui. Eu acho que essa daqui é basicamente a respiração, né? A básica da respiração aqui. E tal. Aí temos aqui a mecânica de respiração pra você despertar a Nishirin vermelha. Que é a mecânica da Nishirin vermelha. Você agachando, você vai trocar aqui, ó. Ao total são cinco ataques com esse dragão de fogo aqui. Esse dragão de... Aí você pode usar aqui a primeira forma. Que é essa daqui. Aí tal. Temos também aqui o segundo ataque, né? Que você pode estar utilizando. Que é esse. A animação pode ver que é muito bonita e muito bem feita a animação. Não tem nem o que se dizer. Muito impecável. Vamos aqui, ó. Quero usar de novo. Tem também esse daqui, ó. Que já é um ataque mais básico. Bem legal também. E aqui o último, que é esse daqui. E tal. Você pode estar utilizando através da sua respiração. Através da sua lâmina. Eu acho que esse daqui é basicamente a lâmina vermelha. Não sei se isso daqui é a lâmina vermelha ou o poder de Oni. Não tá muito bem claro pra mim. Mas é um dos dois. É o poder de Oni juntado com sua respiração. Ou é a lâmina vermelha. É uma das duas opções. E tal. Temos aqui a respiração normal que você pode utilizar, né? E tal. Vamos ver se agachando troca. Mas olha aqui. A animação é bem fluida dela. Você pode usar. E é bem simples pra você utilizar. Aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. E tal. Vamos trocar aqui. Vamos ver se troca de novo. Aqui a respiração. E, ó. Os ataques aqui, como você pode ver. É muito bonito e muito bem feito. Mas em si, esse daqui serão os ataques básicos que você vai ter. Esse daqui é os combos. Pra você utilizar. Como vocês podem ver, a animação dos combos é muito bem feita. Esse é o combo 1, né? Deixa eu ver se eu troco aqui pro combo 2. Esse é o combo 2. Deixa eu só dar uma melhorada aqui na visão. Mas tá. Já melhorei aqui. Ó o combo 2. Vamos aqui, ó. Combo 1. Combo 2. Vamos ver se nós conseguimos usar pro combo 3. Aqui. Aqui, ó. Aquela vez nós conseguimos usar pro 2. Vamos ver se nós mudamos pro 3 agora. Olha isso. Todos os combos terão animação, como vocês podem ver. E é muito bem fluida. E você pode usar um combo atrás do outro. Se você saber utilizar aqui e tal. Como eu mudei já pro combo 3, ó. Combo 4. Pode ver. Muito bonito e muito bem feito. Combo 5. E tal. Aí tem o combo 6. E vai indo assim por diante. Combo 7. Combo 7 me empolgou totalmente. Então tem vários combos que você pode estar utilizando. Que é as formas da respiração da água. Claro que essa daqui não é a única respiração. E as outras respirações básicas. Vai até o combo 10. Que seria a décima forma da sua respiração da água. Combo 11. Não sei se vai até o combo 12. Mas acho que vai até o 11, ó. Muito bem. Combo 12. Não sei quantos combos vai. Não sei. De verdade. Eu não imagino quantos combos vai. Combo 14. Combo 15. Deixa eu ver. Dá pra nós fazer mais alguma coisa. Mas é muito bem fluido. E tal. Em si, a respiração da água é um pouco disso. Pra vocês entenderem. Claro que eu só vou mostrar apenas um detalhe. Apenas um pouco. Aqui eu vou mostrar um pouco da respiração do trovão. Mas assim. Tem outras respirações pra vocês testarem. Vão ver a sua sorte. E deixa nos comentários na respiração que você quer ganhar. Igual eu disse. É aleatório. Quando é aleatório. Você não tem a opção de escolher qual respiração vai aparecer lá. Que nem apareceu da água do trovão pra mim. Pra não tirar lá. Da chamas. Do vento. Do inseto. Não. Só água do trovão. Eu tive que ser o orientado doce. Deixa nos comentários a respiração que você quer ter. Basicamente. Vão ver se você vai ter a sorte de conseguir. Eu garanto que quem deixar no comentário a respiração que você quer. Com certeza vai conseguir. Então voltei aqui. Vou mostrar um pouco da respiração do trovão aqui. Essa é a respiração do trovão básica aqui. Ela também tem a opção de combos aqui. Mas você pode ver que é muito bem fluido e muito bonita. A textura não. Os designs dela. Cada partícula que vai saindo. Você sente realmente a sensação de você estar usando basicamente a respiração do trovão do Zenitsu. E tem uma animação muito bem feita. Isso que é interessante. É muito bem feito. Muito fluido. Serão uma das respirações mais fortes que tem. Vocês viram? Foi bem rápido. Vocês nem perceberam aqui. Mas eu fui muito rápido aqui. Fui parar aqui embaixo da árvore. Mas bem legal. Ela não tem combo igual a respiração do Tanjiro. Mas dá para você estar utilizando as formas dela. Se eu não me engano são de duas a três formas aqui para você utilizar e tal. Mas ela não tem combo igual a do Tanjiro. Mas ainda assim é uma respiração insanamente forte e tal. Ela também vai ter as mesmas opções para você utilizar e tudo mais. Tem uma opção aqui para você meio que despertar a sua forma. Que é essa daqui. Você vai aumentar os seus status e tal. Eu fiquei com essas marcas na perna aqui. Como se fosse a marca de caçador nas pernas e tal. Você também tem a opção de dragão aqui. Para você despertar a lâmina vermelha e tal. Os ataques são bem parecidos. Só que é uma mistura de basicamente respiração do trovão. Não é igual a respiração da água. Então os ataques vão diferenciar um pouco. Não vai ser tão diferente quanto os ataques foram mostrados. Tem pouca diferença. Detalhes basicamente. Mas realmente é um addon que me surpreendeu pelo nível de qualidade que ela simplesmente tem. E é um addon única mesmo de Demon Slayer. E assim, se você curtiu, só deixa o like aí. E se inscreve no canal se você quer conferir addons únicas e addons incríveis de anime. Que aqui só tem melhores addons. E outro detalhe importante, eu vou deixar dois cards de duas addons muito boas. Vai lá dar uma olhada e confira lá. Falou, fui e até a próxima.